Você sabe como que faz aí pra lidar com a troca e devolução de produtos em lojas? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Eu quero saber. Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. As trocas e devoluções de produtos nas lojas são duas operações indesejadas, mas é uma coisa natural que acontece aí em qualquer comércio. O problema é quando a empresa se vê totalmente despreparada para essas ocorrências, gerando insatisfação pro cliente. Dificuldades com fluxo de caixa, logística, estoque e frustração por uma venda que não se concretizou. Na verdade pessoal, isso aí só acontece porque o estabelecimento não tem pré-definido uma política de trocas e devoluções. Saber o que fazer facilita a vida de todos e evita as tensões que eventualmente surgem em processos de retorno de mercadorias. Então se você está empenhado em minimizar perdas e em deixar seu cliente mais satisfeito, continue assistindo a este vídeo. Vale dizer que um cliente bem atendido favorece mais vendas, enquanto um consumidor insatisfeito gera efeitos negativos e potencialmente até desastrosos pra sua imagem e da sua empresa aí. Primeiro pessoal, vamos ver o que diz a lei sobre a troca e devolução de produtos. O aspecto mais importante em relação a troca e devolução de produtos é a sua motivação. Uma troca por defeito, por exemplo, deve ser realizada observando procedimentos diferentes de uma devolução por causa da escolha errada de tamanho. Tendo em vista a diversidade de cenários possíveis, devemos primeiro recorrer ao que diz a lei. Nesse caso eu estou falando do código de defesa do consumidor, o CDC, que basicamente prevê a troca ou devolução em caso de defeito. Então vamos analisar aqui o que acontece quando o produto apresenta defeito. O código de defesa do consumidor estipula o prazo máximo de até 30 dias para a troca de mercadoria que apresente defeito de fabricação, se o produto for um bem de consumo não durável. No caso de bens duráveis, como por exemplo, eletrodoméstico, aí o prazo já é maior, é de até 90 dias. O artigo 18 trata do primeiro caso aí da seguinte maneira como eu vou colocar no vídeo pra vocês. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente de embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir as substituações das partes viciadas. Aí o parágrafo primeiro diz que não sendo um vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente o seguinte, primeiro a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e ainda pode também fazer um abatimento proporcional do preço. Agora pessoal, no caso aí dos bens de consumo duráveis, o prazo de troca está previsto no artigo 26 do CDC, que diz o seguinte, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias quando se trata de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis, ou 90 dias tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Então a gente tem que estar destacando aí o processo de logística reversa, que é quando a mercadoria com defeito precisa voltar na loja, é dever do comerciante arcar com todos os custos dessa devolução, inclusive o transporte. Nunca é demais lembrar que produtos que retornam devem ter uma nota fiscal de entrada emitida, já que o consumidor não é capaz de acobertar a operação junto ao fisco. Vamos a uma dúvida muito frequente aí, e se não tem defeito de fabricação? Bom, o chamado direito de arrependimento, que é a simples desistência de uma compra, mesmo que o produto esteja em perfeitas condições, é previsto em lei apenas para compras à distância. É nesse ponto que podem acontecer divergências entre lojistas e clientes. Afinal, quem tem razão quando uma mercadoria simplesmente não era aquilo que o comprador esperava? É aí que entra em cena a política de trocas e devoluções. Quando uma loja física está preparada para lidar com a insatisfação justa ou não, podem ser evitados os impasses em decorrência da vontade do cliente em trocar um produto ou ter seu dinheiro de volta. A gente sabe que a mercadoria devolvida gera custos, inclusive motivando a emissão de uma nova nota fiscal. Mas se seu negócio está adequadamente equipado e pronto para esse tipo de ocorrência, que cedo ou tarde vai acontecer, os prejuízos aí vão ser bem menores, né? Tem que observar um detalhe muito importante também. Quando a devolução é feita sem que o produto apresente defeito, a empresa tem total autonomia para decidir sobre os prazos e procedimentos. Olhando por uma outra perspectiva, seria até uma oportunidade da loja mostrar uma verdadeira campeã no atendimento, oferecendo aí alternativas que sejam vantajosas para o cliente e que ao mesmo tempo desonene seu negócio nas perdas causadas por uma devolução. Você acaba aí nesse caso fazendo de uma situação ruim uma situação boa, né? O famoso transformar um limão em uma limonada. Ou seja, quando o cliente tinha tudo para se sentir frustrado e irritado, sua loja apresenta uma solução que acaba se surpreendendo positivamente. Afinal, é muito melhor conceder uma vantagem para um cliente arrependido do que ter que arcar com reclamações em redes sociais, como por exemplo no site Reclame Aqui. Mesmo o cliente estando errado, ele vai queimar a sua loja. Agora pessoal, eu vou dar uma sugestão aí pra você como estabelecer uma política de devolução. Você já deve ter percebido que embora sua loja não seja por lei obrigada a satisfazer o cliente que manifesta a vontade de devolver uma mercadoria quando não tem defeito, não é uma boa ideia deixar de atender o cliente nesses casos. Por outro lado, você também não pode simplesmente deixar a possibilidade em aberto sem estipular regras claras aí para devoluções por arrependimento. Por isso, a medida a ser tomada nesse sentido é deixar claro que o cliente como a loja se posiciona em caso de troca de produtos sem defeitos. Pode ser um cartaz informativo na parede do estabelecimento, um e-mail na forma de perguntas frequentes ou mesmo um folder aí com todas as informações necessárias. Caberá a você estipular as regras e prazos a serem seguidos e a forma que você vai comunicar aí para o seu público. Um procedimento importante é cobrar a presença do DANF na ocasião em que a mercadoria for devolvida. O DANF, pra quem não sabe, é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Nesse caso, não tem negociação sem o documento fiscal. Nenhum produto pode ser trocado ou devolvido caso não esteja comprovado o defeito de fabricação. Quando uma loja física se mostra disposta a solucionar o problema dos seus clientes, ele evita que eles sejam atraídos pela concorrência ou que se tornam pessoas que denigrem a sua loja, que denigrem a sua marca. Partindo desse princípio, a troca e devolução de produtos deixa de ser um transtorno e passa a ser uma oportunidade de encantar e finalizar o seu cliente. No comércio, você sabe bem, uma venda não significa apenas uma transação positiva, mas uma abertura de relacionamento com o cliente que poderá voltar a adquirir produtos e divulgar sua marca para seus conhecidos e amigos. Então assim, pessoal, pra resumir esse vídeo, a loja, o comerciante só é obrigado a trocar o produto quando tem defeito, mas ele deveria aproveitar, mesmo não sendo obrigado, e abrir oportunidade pra poder trocar. Assim você consegue fidelizar o seu cliente, coisa que os outros não vão estar fazendo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aqui os seus comentários, é muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal. Do lado direito, eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior, o link pra você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, tô indo embora e que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas e que Deus te abençoe. E aí Não, 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 não